Olá pessoal, vamos fazer uma sobremesa? É um creme de sagu com abacaxi, servido com frutas frescas. É uma delícia, super refrescante! Vamos para os ingredientes? No bowl, adicionar 1 xícara de sagu. Deixar de molho, 500 ml de água em temperatura ambiente. Deixar por 30 a 40 minutos, não mais que isso. Enquanto o sagu está no molho, vou fazer a preparação do abacaxi. Aqui eu tenho 1 abacaxi pérola grande, cortado em cubinhos. Adicionei 1 xícara de açúcar e 500 ml de água. Vou levar ao fogo para cozinhar o abacaxi. Deixe em fogo alto e vou mexendo de vez em quando. Cozinhe por aproximadamente 25 a 30 minutos, antes de adicionar o sagu. Ele reduz um pouco a água. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o sagu depois da hidratação. Olha só, ele dá uma inchada e isso aqui vai facilitar bastante o cozimento. Agora eu vou levar ao fogo e juntar o abacaxi que está cozinhando. Depois de adicionar o sagu, eu tenho que ir mexendo sempre. Por enquanto eu deixo em fogo alto, mas logo que começar a levantar fervura, eu diminuo o fogo para médio e vou mexendo sempre para não grudar. E logo que levantar a fervura também, gente, eu vou adicionar mais 300 ml de água. Aqui, gente, eu já prefiro adicionar a água morna a quente para não interromper o cozimento. Vou mexendo sempre e deixo cozinhar por mais aproximadamente 25 a 30 minutos. Assim que o sagu começar a ficar transparente, eu vou desligar o fogo e vou deixar ele terminar o cozimento aqui na panela. Vejam só, nesse ponto aqui, gente, eu desligo o fogo e reservo. Agora, a parte aqui, eu vou fazer a preparação do creme. Adicionei duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Vou bater bem essa misturinha aqui, até se incorporar bem. Vejam só como ficou. A seguir, eu vou pegar a panela de abacaxi com o sagu que já descansou por 15 minutos. Ainda está morninho. Vejam só como fica o sagu, fica bem transparente. A seguir, eu vou adicionar junto ao creme que eu bati e vou incorporar delicadamente. E uma observação aqui, gente, aqui para quem não gosta do sagu com aquela goma, ele não fica com a goma. Ele fica o sagu bem soltinho e bem cremoso. Misturo bem e logo vou cobrir aqui com filme plástico e vou levá-lo à geladeira para servir gelado. Dê preferência para ficar de uma a duas horas na geladeira. Quanto mais gelado, mais gostoso ele vai ficar. E depois de frio, eu retiro da geladeira e misturo bem antes de servir. Olha só como fica a textura. Fica uma textura bem cremosa. Vou servir aqui com duas opções de acompanhamentos. A primeira delas é um abacaxi caramelizado que eu já fiz aqui no canal. Ele vai incorporar ainda mais o sabor do abacaxi. Vou cobrir também com um pouquinho de coco ralado, que eu estou utilizando aqui em flocos. Mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa. Veja só que delícia que fica. A outra opção é servir aqui com frutas frescas. Eu vou utilizar aqui morangos picadinhos. Vou cobrir aqui também com o coco ralado. Essa é uma sobremesa que vocês podem servir aí com várias outras opções de frutas. A que mais vocês gostarem. Lembrando que quem faz aí para vender em potinho, gente, essa é uma ótima dica aí para o verão. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!